Sim Agora então vou falar de mim Pode ser, Letra? Claro, brilha Não, mas não tem ordem certa, ele fala depois Eu até tinha botado aqui Por que eu sou autista Eu sou autista porque eu sou apaixonado pela vida Eu acho que o Maior presente que a gente ganhou É a vida e o Bitcoin Ele promove a vida Então é isso que realmente Me deixa autista com o Bitcoin Sempre Eu não acho que é uma coisa Temporal, momentânea Eu acho que o meu autismo Com o Bitcoin Desde quando eu conheci Vai ser assim até quando Enquanto eu estiver vivo, enquanto existir o Bitcoin Porque Ele promove a vida, ele promove As boas práticas entre a gente Entre as pessoas Então esse é o motivo Que eu sou autista com o Bitcoin É, eu não podia concordar mais, cara Tipo Não sei Querendo ou não Essa questão de preferência temporal Da parte filosófica Que a gente estava falando antes É exatamente isso, né? Tipo Se você tem tempo Você vai fazer escolhas melhores Você vai cuidar mais de você Você vai querer tomar um sol na praia Em vez de estar enfurnado trabalhando Você vai Você vai ter possibilidade E você vai ter motivação Para fazer escolhas melhores Na sua vida como um todo Tipo E é Agora eu não lembro se foi o Manhattan Ou foi você mesmo que falou Que Cara, como assim a pessoa vê Que o Bitcoin conserta a alimentação? Como assim o Bitcoin conserta A indústria do Sei lá Qualquer indústria do ensino E puta Eu também achava isso um papo meio de maluco Assim no começo Quando eu estava na parte Mais superficial da toca Eu Sei lá Eu achava que Pô Eu vou ter Bitcoin Quando subir bastante Eu vendo uma parte Compro em FII Aí o FII me paga Minha mesada em dividendo E tá tudo certo Acertei a vida Cara Hoje em dia eu não consigo Nossa Me dói só pensar Em vender meu Bitcoin Para comprar um FII Tá ligado? Vender meus Satoshins Para comprar Nem fudendo Assim Tipo É isso Essa mudança de mentalidade Da sua personalidade Fiat Anterior ao Bitcoin E como o Bitcoin Vai te mudando Até você chegar No seu estágio Que você Puta Abandonou esse Passado E você Fala muito mais sim Do que não Para a vida Uma coisa que é Puta Uma coisa que é maravilhosa Assim É engraçada Não Manda bala Scarce É uma coisa Que vem junto ali Também Com essa questão De amor pela vida E o Bitcoin É A comunidade em si Que a gente Tu vê que as pessoas Estão unidas Para um mesmo Objetivo Sabe E eu nunca Tinha sentido Isso Assim De uma forma Tão forte Como nessa Comunidade De Bitcoin Vendo os Debs ali Cara Assim Trabalhando de graça Tudo tipo Ganhando o mínimo Por doações E Nós Olha só Nós O trabalho Tipo Eu Eu nada Falou aqui Eu no meu grupinho De amigos ali Mas Todo mundo aqui Fazendo propaganda Falando De Bitcoin Porque a gente A gente Quer ficar bilionário Não Porque a gente Quer que todo mundo Melhore E a gente Quer prosperidade Para 8 bilhões De pessoas Eu pelo menos É o motivo Que eu gosto Tanto do Bitcoin Eu quero que a vida De 8 bilhões De pessoas Melhore Então Porque eu sei Que todo mundo Vai ganhar Com isso Sabe É o meio Que transforma A gente Também Além de nós Mesmos Primeiro Mas A melhoria É o melhor Para todos Isso é uma coisa Que me deixa Com tesão Sempre E eu acho Que você tinha Sintetizado De uma maneira Que eu não consegui O Bitcoin Promove as boas Práticas Entre as pessoas Acho que Não dá para Colocar de forma Melhor Do que isso Muito bom Bom Então Alguém mais Quer falar Sobre o estilo De vida E como o Bitcoin Permite a gente Abraçar a vida Ou tocamos Para o próximo Autismo Eu só queria comentar Que você falou Que dói vender Os Bitcoins Nesse último Nesse rally Que está tendo agora A minha noiva Olhou e falou Nossa Será que não está Na hora De a gente vender Eu falei Ô amor Não está não Fica tranquila Só espera um pouquinho Que vai dar tudo certo Era aí uns Dez anos Cara Um conselho O que eu vi O que eu vi no começo Vou passar agora E tipo É isso Eu não consigo Esquecer Aquele conceito De que o custo A oportunidade De qualquer coisa É Bitcoin Então Eu vou almoçar Eu peço O prato Que almoço E jantar Eu divido metade Eu guardo Para o jantar Porque vai ter mais Satoshin Eu ainda estou Nessa fase Começo Da toca do coelho Que economiza Grana Para conseguir Comprar mais Satoshin Porque assim É isso O dinheiro Que a gente economiza E a gente consegue Converter em dinheiro Duro hoje Ele vai Ser importante Desproporcionalmente Na nossa vida E puta Querendo ou não Eu prefiro Eu comprar O máximo possível Antes dos Estados Unidos Ou a Rússia Ou Texas Ou a KPMG Ou qualquer outra empresa Tipo Essa questão Que vocês estavam falando Da comunidade Promover boas práticas E querer ajudar o outro Puta É engraçado Mas a palavra Que me vem na cabeça Mesmo É salvar os outros Por que você quer Divulgar tanto Bitcoin? Porque velho Eu lembro como Era uma merda Estar na vida Sem conhecer o Bitcoin Com essa sensação Que eu não vou conseguir Construir nada Que está tudo mais caro Eu lembro como Isso era angustiante Como isso Eu realmente acredito Que isso é Muita parte Do niilismo Que a gente vê Sei lá Eu tenho 33 anos Na minha geração E na geração Abaixo também É muito do porquê As pessoas Não querem ter filho Por quê? Porque não consegue Nem a sensação De respirar com calma E sentir que consegue Bancar a própria vida Quanto mais Ter um filho Quanto mais Tipo achar que chegou lá Então Puta Pra mim O Bitcoin É realmente salvar As pessoas Bitcoin é liberdade Nesse sentido Devido a cultura Fit As pessoas não veem mais Os filhos como uma benção Mas sim como uma despesa Isso aí é muito triste É É muito triste Eles não falam Eu vou ter mais um filho Mais uma benção Na minha vida Não Mais uma despesa Mais 3, 4, 5 Não vai dar amor Vamos ficar só com um filho Ou com dois filhos Olha a insanidade Que a gente vive Pois é cara E eu Não Pode falar você primeiro Não Só pra complementar Isso quando Eu vejo muitas pessoas E isso quanto As pessoas não querem Nem saber de ter filho Sabe E é todo esse mindset aí De cultura Fiat mesmo Entendeu Não Que família é ruim Que ter filho é ruim Isso é outra coisa também Que a gente falou Da toca do coisa do Bitcoin Que a gente não tocou muito O Bitcoin Ele faz Uma nova renascença cultural Impressionante Como o Bitcoin Remete A você querer comprar Você ter acesso A coisas melhores Então logo Por consequência Você Quer entender Quer estudar melhor Sobre um determinado assunto Uma determinada arte Entendeu Então ele Ele realmente puxa Toda essa questão Mais tradicional Do conceito Embrionário De família Também junto Então o Scarce Ele falou Falou tudo Eu acho que Também se Você abraçar Isso O Bitcoin Te dá Essa possibilidade De você Construir a sua família Depois E não pensar Tanto na Corrida do rato Hoje em dia E o que o Scarce E o Leta Comentaram Desse medo Que muita gente Tem de não construir Alguma coisa Essa foi uma das coisas Que me jogou Numa depressão Em 2016 Na época Que eu tava cursando Faculdade de Letras Cara Eu não conseguia ver O que que adianta Eu trabalhar Aqui dando Minha aula de inglês Se um gravatado Aperta um botão E imprime um trilhão De dólares Sabe E naquela época A galera nem imprimia Tanto assim ainda E Cara E depois Que eu comecei A A olhar Pra liberdade Que eu comecei A ouvir E ler um pouco Mais sobre isso Que Me trouxe Um vigor De volta Sabe Pra minha vida E o Bitcoin Eu acho Que foi Essa Última injeção Assim De Esperança Sabe De vigor De vitalidade Na minha vida Então O garoto Que era depressivo Em 2016 Hoje Tá Super feliz Com uma noiva Trabalhando E querendo ter filho Sabe E Exatamente O que vocês falaram Sabe Pra mim Não tem nada Mais legal Do que você Ter um filho Do que você Criar uma Outra pessoa Que sabe E antes Eu não conseguia Ver isso E o que Me proporcionou Ver isso Que é a visão Que os nossos pais Tinham Foi O Bitcoin Me trouxe Um pouco Pra essa estrada Também É Bom É Eu Concordo Interamente Tem muitos Bitcoinheiros Da nossa Sei lá Se a idade De vocês É próxima Da minha Mas nessa faixa Dos 30 Tendo filho Assim Tipo Alguns Eu conheço Sei lá Se ao vivo Mas já participaram Da podcast E não comentaram No twitter Então não vou comentar Mas Tipo Se vocês Seguem o pessoal Da comunidade Vocês viram Várias pessoas Comentando Que nasceu Mais uma Bitcoinheira Ou Nossa Tô virado Não tô conseguindo Postar Coluna legal Texto legal Porque Tá foda Porque eu tô Sem soa Sem dormir E tipo Nossa Eu concordo Inteiramente Assim O pessoal Da gringa Falar isso Eu lembro De ver Post do Didi Falando isso Também É tipo Se você Não tem Essa tranquilidade Essa segurança Você não quer Correr atrás Não correr atrás Você não quer Ter um filho Você Não sei Tem movimento De pessoas Que acha Que por causa Do aquecimento Global É um absurdo Querer ter filho Sabe Imagina o grau De niilismo Que você tá Pra ter Esse tipo De pensamento E tipo Sei lá Eu também Eu também Já tive Momentos Assim Eu sempre fui Uma pessoa Meio blasé Então Não sei se Era realmente Depressão Porque eu nunca Fiquei paralisado Mas eu não tinha Momentos De Crença E de Sabe De ver Um futuro Melhor E de otimismo Era simplesmente Blasé E tipo Um niilismo Meio Ah Tá É isso mesmo Meio Sei lá Tipo Me contentei Com isso E tô suave Mas não tava Bem E tipo Assino embaixo Nessa questão De ter um propósito Ter uma comunidade Ver Que o que você tá Construindo Faz sentido Nossa Dá um ânimo Assim Sinceramente Eu faço Os corres Que eu faço Com ExplicaBitcoin E como autor Livecoins E tudo mais Com muito mais tesão Do que eu fiz Qualquer outra coisa Da minha vida Antes da minha vida Fiat Assim sabe Do que Sei lá Eu fiz mestrado E doutorado Meio que na inércia Meio que fazendo Eu nunca Estudei metade Do que eu estudei O Bitcoin Assim Tipo Eu tô no Bitcoin Há muito menos tempo Sabe Uns negócios Assim que Realmente É um sopro de vida Assim É revigorante Mas eu acho Que não dá Ah não Fala você primeiro Não Perdão Não Era só pra Ele citou O Digi E o Digi Ele fala uma coisa Que Em relação A ter filhos Que Eu vou tentar Mais ou menos Aqui Meio traduzir Aqui Bem É Não literalmente Mas ele fala Que você ter filhos É É a maior Maior stake Seria o maior Seria o maior Seria o maior Como é que seria o termo Uma reserva de valor Tipo Sei lá É Seria a maior aposta Que você pode fazer No futuro Sim Então se você Se você Não acredita no futuro Você não Não vê Esperança no futuro Você realmente Não quer ter filhos Você não quer saber disso A partir do momento Que você Conhece um Mecanismo Como o Bitcoin Que você Consegue enxergar Um futuro melhor Aí sim Você Pensa nessa Questão De você ter filho Que é Que é essa É O compromisso Você tem um compromisso Maior Com o futuro Acho que Vem por aí E eu acho que Não dá nem pra culpar Às vezes Galera Que não quer ter filho E tudo mais Porque Tipo Você olha Na televisão Ou você olha lá pra fora E cada vez mais O seu dinheiro Vale cada vez menos É Todo dia Tem notícia De um político Que roubou Não sei o quem E um juiz Que vendeu sentença E a punição É uma aposentadoria Compulsória Que você tá pagando É Você vê Cada vez Mais Político Ficando cada vez Mais rico E Metade da população Do Brasil Não tem saneamento Sabe Eu entendo Como a pessoa Chega pra pensar Nossa Como é que eu vou Colocar um filho Nesse mundo Sabe Aí o legal É que a gente Qual é uma solução Para esses problemas Então depois que você Enxerga isso Você volta A ter um pouquinho De esperança É Diz que essa E até uma estratégia Da mídia Acho que Do marxismo Dessa questão De não ter filhos Não sei se você Já virou alguma coisa Sobre isso Mas Por que que tu vai ter um filho Se tu pode ter um pet Vai te dar menos trabalho Menos despesas É No fundo Eu já vi um meme Eu concordo com isso Mas tem até um meme Sobre isso Que é muito bom Que é O cachorro É o novo filho A planta É o novo cachorro Tá Mas e o que que é o filho Então Ah O filho é o novo animal exótico Que só os ricos excêntricos Tem E tipo Isso é de um Sei lá É de um pessimismo Assim Sabe De uma De uma aceitação De uma situação Merda Que Deve ser muito foda Ser enorme mesmo E tipo Ainda tá com esse Pensamento Sabe É realmente Sei lá É isso Tipo É não escolher a vida É Não saber o que fazer E tá preso Num beco sem saída É bem foda Essa situação É o opt-out O bitcoin Aí tá É você Poder Uma coisa Que Tá ligada diretamente É você Justamente você Opt-out Dos governos Dessa engrenagem Você vê assim Eu não quero mais Contribuir com isso Eu não quero Pagar imposto Pra ver meu imposto Virando lagosta Pro STF É Vou na classe executiva